Se ninguém ajudar a equipe agora Falou Me convida aí Todo mundo é ok aí Não sei o que é Não sei o que é Matheus é aquele que estava segurando a arma Só que ele dá florzinha Você é aquela mulherzinha Mas você acha que é homem Com o resto é dessa Se você jogar direito Estes não estão foco Foi Mapa agora É Arrocha 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 Olha aqui Essas quatro casinhas Aqui Se eu pegar alguma coisa Arrocha Dentro dessa casa Aqui Essa porra Não entra não Não tem nem daí Não sei não Eu sei que eu estou pegando Umas armas Arrocha Já estou indo para aí Viu Passejo Pegando mais munições aqui Que eu já estou indo para aí Já vou pegar Arrocha Meu Deus do céu O que é que ruim Tanto perto Tem jeito aí Não estou vendo Se tem Está muito bem Escondido Acertei Tem um escape Para você Dei a Rebeca Que eu tenho Rebeca Eu tenho um escape Na casa do doutor Na parte de baixo Pica É isso Vamos Esquita Aqui para lá Fazer um monte Para você Poder pegar Já pegou Aí Rebeca Beleza Preciso de uma mochila maior Para pegar mais coisa Tem Tem uma level 2 Lá na casinha Que casa? Aquelas lá baixo Tem mais Outros que aqui E tem munição Onde é que tem Essa mochila? Lá naquelas Casas lá de baixo Quando eu vou marcar Para você ver Marquei lá Eita Tem caro subindo Tem outros que aqui Tem como ele pegar Essa bicha só Senão Esquadra É toda Em cima de mim Você já tem uma level 1 Para você Não Não tenho nenhuma Então Eita Tem um cabo aqui Entrando na casa O Rebeca está entrando Para você Tem uma lá em cima A level 1 Tem uma level 2 Aqui na casa de Rebeca Está aqui Ele Ele entrou ali Ele entrou ali Bora pegar ele De aqui Chega Lá vai Lá vai ele Ali Vamos pegar ele Por detrás Ele entrou nessa daqui Não Ele está direto Me siga O que você acha Aí Está morrendo Para um ponto Se ele não tiver Entrado nessa casa Aqui Ele saiu Descendo no morro Acho que ele foi Para ali Passou corrente Para cá Só vem ele Na hora que ele passou Na casa Tem duas bolsas Está aqui Está aqui Está aqui Deixa ele sair Tem um bala no caneto Cadê ela Cadê ela Está aqui Tem dois aqui Não veio para cá Tem dois Dois dentro da casa Dois Um aqui Meu Viado Ele está dentro da casa Passeiro Ele está aí em cima Viu No teto Eu já estou vendo ele aqui Passeiro Ele está vindo atrás de mim Que é Pode deixar ele Que eu mato ele aqui Matou o Rebeca Rinha para cima Rinha para cima Pega ele aqui É fuleira Finalize ele aí Eu vou fazer Um chorar aqui Tem um ouvindo de cara aqui Pois segura aí Que eu estou tomando kit Tirei um bocado de vida Eita porra Está aqui atrás de mim Que eu Vai fuzilão Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Nem os trinta e quatro Mas aí Até não bata um Eita porra Está aqui atrás de mim Que eu Vai fuzilão É muito profissional Nós Isso é uma bosta Todo mundo junto Todo mundo junto Aí Kelf Vai para o Paraguai Não vou dizer nada Não Eu não vou para ficar perto de nós Kelf Diga que na próxima Nós tira você Os caba matam a nós Porque vem os três juntos Enquanto nós estamos Tudo separados Não cai nada agora É minha vez escolher Na baixa da égua Agora nós vamos ganhar Essa porra Não é possível Aqui tem casa Aí tem casa Mas é tudo campo aberto É tudo campo aberto É um negro aqui Essa é de trás Lá de trás Três casas Amiga Olha para trás Aí Para ser recambada De negro Aqui é a nova Amiga É conselho Olha Vou morrer agora No começo Isso que já tem negro Lá embaixo E eu sem nada Tem negro aqui Dentro de cacete Nem quase Olha onde Rebeca Está você Tendo mãozada em você Rebeca Tá porra Tem negro tirando em você Para ser Não Estou metendo bala No caneto dele Eu tomo uma casa Aqui Para ser Matei uma Aqui Com que eu tinha Tem uma Na tilora Vocês estão muito longe Não Eu não Estou na minha casa Com você Para ser Pronto Confere Rebeca Rebeca está onde Rebeca Está a 27 metros Vem para nós Vem para nós Rebeca Eu faço um campo fino Para ver se não tem ninguém Cadê vocês? Eu estou aqui em cima Da casa Eu estou na varanda De rua Estou vendo você Está me vendo? Não Estou vendo quem? Pronto Eu estava ali Vou subir lá Para ver se tem alguma coisa Para mim Já fez um rap Aqui Vê se tem negro Aqui fora Eita Eita Porra Estou aqui Parceiro Só um capacete Aqui Eita Tem um cabo aqui No NE Nessa casa Do NE Aqui parceiro É no 60 Na casa dos 60 Bora meter bala No caneco dele Ele está nessa casa Parceiro Só um capacete Ele está aqui Ele está aqui Cadê você parceiro? Derrubou ele? Derrubou? 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 Estou indo para aí Derrubaram? Derrubaram? Onde me derrubou aqui Eu acho Derrubou você não Derrubou o Rebeca? Não Derrubou umas duas Tá porra, também vai me derrubar agora o furo aí. Derrubar um, derrubar um. Derrubar aqui, derrubar aqui. Tô sem, vem pra cá, vem pra cá, que eu tô sem kit. Salva aí, Rebeca, tem um vinho na sua frente. Matei ele, matei ele. Porra, mano. Porra, mano. Não é, não, meu Deus. Você tá um porra, né? Não, é roxo. É você que tá falando. Também não roubo mais não, nessa porra. Escolha o canto, Matheus. Vamos cair num ponto estratégico, vamos cair mais no matador. A gente sai diretamente pra uma latrina. Brasil. Acaba que cai nesse canto, são todos os youtubers. Marca um canto agora. Nós vamos cair num canto bem chibado agora. Num canto que ninguém... Lá no furo. Se não der, na próxima nós vamos jogar eclésio. Pelo menos nós não erra fundo. Mas como é que eu vou jogar? Cada um joga uma vez, né não, panguá? E aí, gatinhos? Ragabundas. Ragabundas. É isso, putas. Se for... Se for o mapa normal... Você parece que é o Fusca. O cara é onde? Peraí que tá carregando aqui agora, esta porra. Vamos cair aqui no planteixo. Confere? Confere. Não sei de nada. Eu vou pra onde queira. Não sei, tá caindo sem querer. Vamos cair então aqui no hangar. Mas pois já era. Vamos cair na fábrica. Hã? Vamos cair na fábrica. Qual fábrica? Onde é que vocês estão? Por caridade. Vamos cair no hangar. Já tem um cabelo pra hangar, parceiro. Tem. Vamos cair lá no finalzinho do hangar. O meu paraquedas já abriu pra começo de conversa. Já tô vendo um outro ali. Um, dois, três, quatro, negra. Esse é um já caiu no chão. Não. Mas já tem negra esperando por mim aqui, que eu já vi um. Eu tô com a nossa granada. Tem negra aqui dando em mim de mão usada, parceiro. Tô chegando aí, parceiro. Só vou pegar algumas coisas aqui pra mim, que eu não tenho nada. Vem pra cá, Frei. Você tava querendo atirar em mim? Vem se embora. Vem ter bala no seu caneco aqui. Ele tá ainda aí, parceiro? Ele tá aqui em cima. Vai, ele aproxima. Ele tá descendo aqui. Ele tá descendo aqui. Lá vai. Ele faz esse tambor, Rebeca. Deixa eu acabar derrubando você na hora. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos deixar ele. Ele tá pegando uma árvore. Vamos pegar ele. Ele tá que bebeu. É, Frei. Eita, tem um lá dentro do calcão. Taquei bala nele. O canequinho dele. Ele não tem nada, esse Frei. Eu vejo lá dentro da árvore. Tem um atirando em mim. Não sei de onde. Ele tem uma pistola. Eita, tem um atirando em mim. Não sei de onde é. É raque, será? É, não. Acho que não. Vamos lá dentro do calcão. Bora, bora. Vem, vem, vem. Ele tá lá dentro do calcão mesmo, esse Frei. Falei, Rebeca. Aqui atrás de vocês. Bora, Rebeca. Tem dois matando ali. Um mata em cima. É no teto, é no... Tô vendo, tô vendo. Derrubou. Ei, desculpa aí. Quem foi aqui que começou a atirar nele? É. Esse Frei se morrer aí, ó. Ninguém ressalva esse bosta, não. Vamos procurar a coisa que nós estamos... Olha, eu matei um aqui dentro, parceiro, olha. Vamos ver se tem ninguém aqui dentro. Tão atirando em mim. Cadê, cadê, Rebeca? Vem, Rebeca, vem, Rebeca. Tão atirando em você de onde, parceiro? É lá de cima também, não é não? É um lá de cima. Tá lá em cima, ele. Deixa ele vir, deixa ele vir. Eu matei um cabaí, Rebeca. Ele tá lá em cima, gente. Tem que ir, tem, tem. Olha, alguém olha pra trás. Vão guardando as entradas, parceiros. Eu não tenho nenhuma arma que preste. Tem arma aí, ó. Nesse bicho aí. Então, aqui na entrada da frente. Eu vou passar aqui pra dentro. Cadê, Rebeca? Tá aqui do outro lado, ele viu assim. Ele não está mais lá em cima. Alguém, você tá... Eu pipoquei esse barril aí pra ninguém pipocar em nós, homi. Eita, tem um necórnio aqui. Onde, 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 parceiro? Onde eu tô aqui? Bora pra cima, bora pra cima. Arrinha aí. Derrubei, derrubei. Eu confio, confio. Quer vir? Finaliza aí, que eu vou tomar um remédio aqui. É claro. Rebeca, vem pra aqui, que eu tenho um remédio aqui. Pega. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ele tá em cima da teta, mataram eu. É, esse homem vai pra baixo da égua de longe. Mas homem, ele tá no teto. No meu grupo de lá, tem gente. Tem bastante coisa. Ele tá em cima da frente. As balas desse caberam a acabar aqui na infinita. Lá em cima não tem munição pro resto da vida dele. Tá aqui ele, é aqui dentro. Cadê o outro, cadê o outro? Ele pra Rebeca. Minha ruta, eu tô morrendo. Tá aqui, ele. Confere. Minha examina pra genéia, vai mostrar uma doce direto, é uma bursa de doce. Bora. É uma bursa de doce. A internet tá full, viu, parceiro? Tem um quase nada, mano. Muniçãozinha de AR pelo menos. Um capacete. Você não deixou de eu morrer, velho. Você foi lá, p***, eu pego. Tem uma... Ó, onde eu morri tem coisa lá e o cabainha tá lá em cima, viu? Tá, basele. Tá. E onde é que esse freio tá? Eu tô arquejando. Eu tô vendo ninguém aqui em cima, velho. É porque ele tá no meio, mano. Ó, eu vou marcar aqui no mapa onde tá minhas coisas. Não tem nem como nós pegar nada. Ele não tá mais aqui, não. Foi isso que eu matei, não foi, não? Ó, minhas coisas tá aqui, parceiro. Ó, cadê, Rebeca? Tem muita munição lá de AR. Tá tirando em mim, Rebeca. Foi o mesmo, hein? Foi o mesmo. Ele tá no teto, Rebeca. Ele tá no teto mesmo, esse freio. Você quer tirar lá, Rebeca? Você quer tirar lá? Ah, rapaz, velho. Pelo amor de Deus, ó. Ele cai lá em cima. Ele cai lá em cima. Eu quero saber como é que ele tem munição infinita. Olha o freio. É hack. Não vai subir lá pra cima, não. Ele caiu já lá em cima. É, já caiu com lá.